Chegou o tão esperado dia, né? Depois de 14 dias sem Atlético, o Atlético volta a campo nesse dia 30 contra o Esportivo Ameliano pela Copa Sul-Americana na intenção de, ó, escuta que eu tô te falando, ser o principal ou melhor clube nessa primeira fase de competição, levando em consideração uma vitória muito importante do Cuiabá contra o Lanús fora de casa, o que dá ao Atlético a possibilidade de ser realmente esse time com a melhor campanha nessa fase de grupos, chegar a 15 pontos, né? E realmente ter uma série de vantagens aí ao longo da competição. Um primeiro momento de Copa Sul-Americana que pro torcedor do Atlético pode não ter sido o momento mais empolgante, levando em consideração que o grupo realmente era um grupo bem abaixo tecnicamente, né? Eu acho que, por exemplo, o Bragantino teve ali os confrontos contra o Racing, que deram uma emoção pra essa primeira fase. O Inter teve os confrontos contra o Belgrano. O Cruzeiro também teve ali alguns adversários um pouco mais difíceis. A Universidade Católica do Equador, que faz uma grande Copa Sul-Americana, o Atlético pegou três times muito acessíveis, a maioria da torcida não tinha nem ouvido falar sobre essas equipes, e no final das contas dá pra dizer que foi uma primeira fase sem graça. Mas na minha visão, uma primeira fase muito desafiadora no seguinte ponto, o Atlético só tinha a opção de ganhar os jogos. Se o Atlético perdesse ou se o Atlético empatasse as partidas, ia soar como um resultado muito aquém das expectativas, e no final das contas qualquer, assim, qualquer revés que o Atlético tivesse poderia ecoar de maneira a vexame e tudo mais. Assim como foi o jogo contra o Danúbio. Até hoje se discute se o jogo contra o Danúbio foi ou não foi um vexame. Então o Atlético teve seis oportunidades, ou cinco até agora e vai ter a sexta hoje, de entrar em campo, fazer um grande jogo, golear adversários mais fracos que ele. Só que é aquela velha questão. Às vezes você não tá num dia bom, às vezes a zaga falha, às vezes o jogador não faz o gol. O grande ponto é, o Atlético errou. O Atlético não pode errar mais uma vez. Mas sair como líder desse grupo, sair como um primeiro colocado geral da primeira fase da Copa Sul-Americana, é nada mais e nada menos que obrigação de um time que acabou dando muita sorte ali no sorteio dessa fase de grupos. Nas próximas fases, eu não sei se o Atlético vai ter tanta sorte assim, mas dá pra dizer que se o Atlético ganha do Esportivo Ameliano com tranquilidade, que é o que a gente imagina, o Atlético cumpriu bem o papel dele. Só que é aquela velha história. É aquela velha história que é importante a gente ressaltar aqui. Pensando com a cabeça dos jogadores, tá? Jogo contra o Esportivo Ameliano, querendo ou não, o Atlético classificado, um time que vem numa retranca do cacete, pra jogar o jogo da vida deles, assim como foi o jogo da vida do Danúbio, e hoje pra esses times, ganhar do Atlético acaba sendo um resultado muito expressivo. Qual é a grande motivação do Atlético pra esse jogo? Beleza, ser o primeiro líder, primeiro colocado geral da fase de grupos e tudo mais, decidir os jogos em casa, existe uma motivação ali. Mas acho que existe uma motivação maior, ou pelo menos uma motivação que deveria ser maior, que é a missão de ser uma grande equipe em todos os jogos. O que, eu acho que de alguma maneira, afasta o Atlético de um reconhecimento ainda maior na temporada. Eu acho que o fato do Atlético não ter sido uma grande equipe, como foi contra a Inter e Palmeiras, contra a Juventude, Ipiranga e Danúbio, ainda tira um pouco da confiança do torcedor em relação a essa equipe, e eu acho que tira um pouco até a confiança dos próprios jogadores em relação ao que o Atlético pode entregar. Então, no final das contas, quando o Atlético entrar em campo contra o Esportivo Ameliano, a grande missão da equipe é fazer um grande jogo, ser uma grande equipe, apresentar um grande futebol pro torcedor que for na Arena da Baixada, sair feliz, pro torcedor que for na Arena da Baixada sair satisfeito, pro torcedor que for na Arena da Baixada, olhar pra dentro de campo e poder imaginar, poder projetar. Esse time pode chegar longe, esse time pode ser um time que vai brigar pelo título, pelo tricampeonato da Copa Sul-Americana. Então, eu sinto que esse jogo é muito um recado do que vem pela frente, sabe? Se o Atlético entra em campo, faz um grande jogo, a gente vai confiante, a gente vai empolgado, tanto pro jogo contra o Fortaleza, mas também pensando em mata-mata, que vai ser um campeonato completamente diferente, e o Atlético tem que ir o máximo motivado possível, o máximo confiante possível, porque aí sim o nível vai subir, os times da Libertadores vão chegar na Copa Sul-Americana, e a necessidade de ser um grande time vai ser muito maior do que nesse momento na competição. Agora, o Atlético pode jogar o suficiente, mas se o Atlético se acostuma a jogar o suficiente, quando ele precisar jogar o máximo, eu não sei se ele vai entregar. Então, eu quero ver o Atlético sendo a sua melhor versão nos jogos que ele pode ser suficiente, pra aí sim, quando chegar nos jogos grandes, o Atlético tá acostumado a desempenhar no mais alto nível. É basicamente isso. Beleza, rapaziada? Agora, vamos comentar um pouquinho sobre a escalação. O Atlético vai ter nesse jogo, Bento no gol, pode ser uma das últimas partidas do goleiro Bento com a camisa do Atlético, então, não vou tratar como uma despedida, mas indico o torcedor do Atlético que gosta do Bento, que tem uma relação de carinho com o Bento, olhar pra esse jogo como uma das últimas oportunidades, porque se não for, beleza, tem mais seis meses aí, acho inevitável o Bento ficar no Atlético por mais duas janelas, então, teria mais seis meses, mas o clima de despedida já é muito real. Aí você tem, nas laterais, existiu até uma dúvida em relação a Léo Godoy ou Madson, mas o Léo Godoy vai ser titular, e tem que ser titular mesmo. Acho que essa disputa é uma disputa, cara, que não faz muito sentido, e nem é sobre o que o Léo Godoy entrega, mas é sobre o que o Madson não entrega, e no outro lado, Lucas Esquivel, lembrando que o Lucas Esquivel tá suspenso pra enfrentar a equipe do Fortaleza, então, uma oportunidade ali, pra gente ter um dos nossos principais jogadores em campo, nos ajudando, criando, participando de gols, que vem sendo o roteiro das partidas do Lucas Esquivel, sempre com um protagonismo muito grande. Na zaga, retorno de Thiago Heleno, ao lado de Kaique Rocha, o Atlético volta a ter sua defesa titular, o Atlético volta a ter a sua defesa, que só não vinha jogando nos últimos jogos, pela lesão do Thiago, e acho um retorno muito importante, em questão de liderança, em questão de manter o Atlético atento, em questão de não permitir que o Atlético cometa os erros, que cometeu no jogo contra o Danúbio, que, querendo ou não, foram os erros contra o Danúbio, que pautaram a derrota, né? Se o Atlético não tivesse errado, errado tanto defensivamente, provavelmente o Atlético teria vencido aquele jogo. Beleza? Linha defensiva escalada, vamos pro meio campo, que aí a gente também tem um grande desfalque, que é a ausência do Fernandinho, o jogador vai estar lá, fazendo o curso dele lá na FIFA e tudo mais, Alex Santana entrou no lugar, não gosto da opção do Alex Santana, acho que a opção do Alex Santana é uma opção errada do técnico Cuca, acho que dá muita mais moral pro Alex Santana, do que o Alex Santana merece, mas beleza, eu torci pra fazer um grande jogo, eu optaria pelo Christian, eu optaria pelo Filipinho, ao lado dele o Eric, o Eric pode ser muito importante nessa quebra de sistema, né? O Eric pode ser muito importante numa infiltração, num lance ali, que ele aparece como elemento surpresa, porque o Atlético tem essa expectativa de enfrentar novamente um time muito fechado, e no quarteto ofensivo também, sem muitas surpresas, Bruno Zappelli, o destaque dos treinos do Atlético nessa paralisação, sendo o camisa 10, jogador que vem sendo incentivado a pisar mais na área, a chegar mais perto do gol, porque a gente sabe que com um passe, com uma finalização, Bruno Zappelli pode ser uma peça desequilibrante sim pro Atlético, pelos lados, Agustin Canobi voltando ao time titular do Atlético, ficou fora contra o Palmeiras, ficou fora também contra a equipe do... ficou fora contra o Azuliano, Palmeiras e... e o Danube. E o Danube, então, Canobi volta ao time titular, muito importante, tem intensidade, energia do Agustin Canobi, do lado dele, Thomas Coelho, que vem fazendo bons jogos, é importante destacar essa sequência do Coelho, ah, é o nome dos sonhos do Atlético, não é o nome dos sonhos do Atlético, mas um jogador que dentro de todas as limitações, vem entregando boas partidas, no comando de ataque Pabllo, acho que dá pra dizer que o Pabllo ganhou um respiro do jogo contra o Danube, em relação ao Maestrani, Maestrani fez uma partida bem abaixo, o Pabllo assumiu a titularidade de vez ali, pelo menos momentaneamente. Lembrando que Nicão, Zé, Zé Vitor e Gabriel não podem jogar a Copa Sul-Americana ainda, só vão ser inscritos pra próxima fase, e lembrando também, que se o Atlético ganhar o jogo, volta a reforçar, é o melhor time da primeira fase da Copa Sul-Americana, e decide todos os jogos, a partir de então, dentro da Arena da Baixada, oitavas de final, se classificar a quarta de final, se classificar a semifinal, e a final é jogo único, então não tem como decidir na Arena da Baixada, mas enfim, é basicamente isso rapaziada, deixem o like, se inscrevam no canal, lembrando que hoje tem live do jogo, vamos fazer todo o pré-jogo, e qual que é a opinião sobre o jogo, sobre a necessidade do Atlético entregar, convencer e trazer o torcedor mais pra perto, deixa aqui embaixo nos comentários, que me ajuda muito, valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço!